Oi, eu sou o Gu Jacobini e sejam bem-vindos de volta ao meu canal. No vídeo de hoje eu quero apresentar pra vocês um jogo insano que eu conheci na internet. Acabei me divertindo muito, eu chorei de rir jogando esse jogo. Lembrando que domingo é um dia muito importante para o nosso país. Mas como o nosso papel aqui é levar muita risada, entretenimento, diversão pra vocês, eu quero apresentar esse jogo que tá muito divertido. Então eu quero começar pedindo pra vocês, deixa o like, ativa o sininho de notificações, mano. Por favor, compartilha o canal com um amigo e se puder, se inscreve no canal, eu vou te agradecer muito. E bora pro vídeo, mano, que a risada tá garantida. Rapaziada, o jogo que eu tenho pra apresentar pra vocês hoje é o Políticos Memes Combat, mano. E eu vou começar aqui rapidão já apresentando os personagens para vocês, rapaziada. E tá muito engraçado, mano. O jogo tá disponível pra qualquer dispositivo Android. Não tenho certeza se tá disponível pra iOS, mas vale a pena pesquisar porque é risada garantida e muita diversão, mano. Olha o que tá bom isso daqui. O primeiro personagem que a gente tem aqui é o Bolsonaro Ryu. Temos aqui também Cangaciro. Temos também aqui Darciolo. Temos aqui também Molusco. Temos aqui Temer Draco. Temos aqui, rapaziada, o meu preferido, Enéas. Temos aqui também, rapaziada, Gil Mandioca. E temos aqui o meu outro preferido, Chililica. Teremos os melhores combates aí no dia de hoje. E lá no final, o combate que todo mundo quer ver, que é Bolsonaro Ryu contra Molusco. Fica nesse vídeo comigo até o final que eu vou mostrar pra vocês como tá bom isso daqui. Rapaziada, aqui em batalha, mano. Eu vou botar aqui, ó, versus CPU. Mas, mano, se tu voltar aqui, ó, tem todos aqui. Tem como treinar, tem torneio e tem modo história, mané. Tá ligado? O jogo é muito completo, além de ser muito engraçado e divertido, mano. Eu vou ir contra o computador. Eu quero aqui, o primeiro combate que a gente vai fazer aqui hoje vai ser... Temer Draco contra o Darciolo. Né? Eu vou botar aqui, Sertão, a gente vai fazer... Essa luta aqui vai ser Temer Draco contra o Darciolo na noite do terror, que seria o mapa do Temer Draco. Demorou, rapaziada? Bora rir comigo, mano. Meu Deus, mano, eu não joguei antes. Eu só configurei os botões. Eu não joguei antes. Eu também tô curioso pra ver como que vai ser isso daqui, mano. Mas eu tenho, mano... Eu tenho certeza que a gente vai dar muita e muita risada, mano. Vamos lá, rapaziada. Deixa eu lembrar aqui quais os botões que eu botei. Eu sou o Temer Draco, rapaziada. Aqui, ó. Toma, 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 Darciolo. Vem, vem, irmão. Tem golpe especial também, chat. Tem golpe especial também. Aqui, ó. Vou soltar o golpe especial agora do Temer Draco, rapaziada. Toma, toma, Darciolo. Toma. Olha lá, olha lá, chat. Eu tenho que bater nele, chat. Vem, vem, rapaz. Vem, rapaz. Bora, Temer Draco. Bora, irmão. Solta o vampirão aí, cara. Que isso? Já estão encomendados. Olha o poder. Soltei o poder, chat. Tem mais dois poderes especiais depois, chat. Só que tem que encher essa barra aqui embaixo. É agora. É agora, chat. É agora o poder especial do Temer Draco. Vai, Temer Draco. Ah, não pegou. Vamos, Temer Draco. O Temer Draco é fraco, rapaziada. Meu Deus, Temer Draco. Caraca, chat. Tomei o golpe especial do Darciolo. A minha câmera ficou lá em cima, mano. Depois eu vou arrumar, rapaziada. Bora. Bora, Temer Draco. Bora virar esse jogo, mano. Solta o teu especial. Toma, Darciolo. Vem, Temer Draco. Bora, rapaz. Vem, vem. Eu vou com dois botões aqui, irmão. Eu vou com dois botões aqui, rapaz. Eu quero ver agora, mano. Eu quero ver agora, Temer Draco. Bora, Temer Draco. Vem, Darciolo. Vem, Darciolo. Glória. Quando ele é batido, ele fala Glória, chat. Agora. Agora é golpe especial. Agora é golpe especial do... Glória. O Draco. Viu logo o Draco, chat. É isso, rapaziada. Acabei de empatar. Temer Draco. Temer Draco. Temer Draco. Bora, rapaziada. Final round. É agora, hein. Caraca, ele tá com o especial cheio, mano. Bora, Temer Draco. Ele tá com o especial cheio, irmão. Bora, Temer Draco. Vai, irmão. Vai, irmão. Vem comigo, meu parceiro. Bora, Temer Draco. É voadora aérea. É voadora. Bora, Temer Draco. Vamos encher esse nível do especial aí pra nós dar o Draculão nele. Ah, não. Ah, não. É especial. 20. Ele me deu um hit. Ele me deu um hit de 20. Tá disponível. Já vou soltar. Não tá pegando no Darcyolou, mano. Bora, bora, Temer Draco. Bora, meu irmão. É agora. É a nossa. É a nossa deixa. É a nossa deixa. Bora, Temer Draco. Meu Deus do céu, chat. Pelo amor de Deus, chat. Digita F, mano. Acho que a gente vai perder pro Darcyolou, mano. Vem. Vem. Bora, Temer... Bora, Temer Draco. Vai, Temer Draco. Solta, solta agora. Kamehameha, vai. Vem. Hum, hum. Vem. Toma. Kamehameha. De novo. Não dá. Não. Não dá. Próximo. Isso aí, Darcyolou. Certeza, mano. Eu tenho certeza disso, cara. Bora. Kamehameha. Toma. É agora. Ah, chat. A gente acabou perdendo o primeiro desafio, mano. Mas vocês, mano... Vocês não perdem por não esperar o último desafio, que vai ser Molusco contra Bolsonaro. Rio, mano. Pelo amor de Deus, cara. Isso aqui tá muito engraçado, rapaziada. Vou voltar aqui pro menu principal. E eu vou tá ajustando a minha webcam aqui, ó. Rápido. Vou fazer um corte aqui. Vou nada, chat. Aqui não tem corte. Aqui é na... Né? Agora eu vou tá buscando aqui, versus CPU, o próximo embate. O primeiro, infelizmente, a gente perdeu, rapaziada. A gente tava ali com o Temer Draco. A gente perdeu por Darcyolou, né? Agora o próximo combate, mano. Eu vou fazer aqui quem, rapaziada? Quem? Quem? Dilmandioca contra Cangaciro no Sertão, rapaziada. Na casa do Cangaciro, Dilmandioca contra Cangaciro. É agora, Fem, Dilmandioca. Caraca, rapaziada. Ele já começou aqui me bagaçando, mano. Bora, Dilmandioca. Faz a boa. Bora. Poder, poder, poder. Não, não. Eu tô salvando a Mandioca. Boa. Boa, Temer. Tá muito tranquilo. O Temer tá acabando o bolso. Eu tacou a Mandioca. Ele tá acabando o bolso, Sert. Toma, Mandioca. Vamos, Dilmoka. Vamos. Bora. Agora, Mandioca. Ela colhe a Mandioca e atira nele, Sert. Agora, especial. Especial, especial, Dilmandioca. Bora. É agora. Errou. Errou, irmão. Eu tô aqui, cara. Vamos, Dilmandioca. 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 É agora. É agora. Um round pra Dilmandioca. 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 Bora. É agora, Chate. Esqueça tudo. Essa aqui eu vou ganhar de 2 a 0, irmão. Dilmandioca. Bora, Dilmandioca. Bora, Dilmandioca. Não. Mano, ele não tira a mão do bolso, rapaziada. Já tomou Mandioca na cara. Ela vai, ela, Dilma. A lenda, Dilmandioca. Vou soltar especial agora. Especial. Vou tentar soltar o outro. Mano, isso aqui tá muito bom, mano. Pelo amor de Deus, cara. Dilmandioca. Dilmandioca. Floda no chat aí, mano. Dilmandioca, rapaziada. Bora, Dilmandioca. Toca Mandioca nele, então. A Mandioca. Bora. É, já era. Essa aqui não tem. Essa aqui a gente papou, Chate. Olha a nossa vida pra dele. Toma, voadora da Dilmandioca. E acabou, rapaziada. Dilmandioca. Dilmandioca. Esquece. Quem ganhar ou quem perder, nem quem ganhar nem perder, vai ganhar ou perder. Vai todo mundo perder. Entendeu? Pegou a visão. Dilmandioca. Voltei pro menu principal, rapaziada. A próxima luta talvez seja uma das melhores lutas do card preliminar deste UF Candidatos, UF Políticos, Memes Combat. Esqueça tudo. Agora nós teremos uma luta, mano. Que eu vou pegar o meu personagem favorito. Enéias. Meu nome é Enéias. Contra Chililica. Pior que tá, não fica. Deixa eu escolher aqui uma cidade, mané. Monte das Oliveiras. Deserto, mano. Esse aqui é o mapa do Enéias. Deixa eu ver todos que tem. Brasília. Plantação de mandioca. Bora. Cadê? Deserto, rapaziada. Vai deixando o like e bora até o final. Quem vocês acham que vai ganhar a batalha final, Chate? E essa aqui? Ah, eu não posso apertar espaço. Calma, calma, calma. Calma, calma. Pior que tá no vídeo. O Enéias tá com uma auréola, cara. Os caras são... Não, não. Isso é direito. Bora, Enéias. Meu nome é Ené. Esqueça. Ei, Enéias. Ei, Enéias. Flávia do Enéias no chat aí, chat. Eu sou de fruto. Eu sou de fruto. Qual foi? Por que que tu tá, Enéias? Bora, Enéias. Bora. Ah, não. Enéias. Bora, Enéias. Ah, o Tiririca tá me solando, chat. Tiririca sola, rapaziada. Meu Deus do céu, mano. Bora, Enéias. Eu confiava em ti. Bora, bora, bora. Não, Enéias. Agora, agora. Poder, poder, poder. Vai. O senhor foi extremamente infeliz. Ficou logo o morteiro, chat. Vem. Vem. Agora. Agora não tem. É voadora. É voadora deitadinho. Vem. Lá vai ele. Enéias. Enéias. Bora, chat. Não. Não, Tiririca. Não. Não. Solta, Enéias. Vai, poder. Toma. Meu nome é Enéias. Esqueça tudo. Vamos, Enéias. Voadora. Voadora deitado. Boa. Vamos. Vamos, Enéias. Quem confia, digita eu, chat. Boa, Enéias. Aquele especial da bomba tá muito engraçado, chat. Eu tô chorando, mano. Bora. Lá vai ele, Enéias. Eu sou chifra do quê, rapaz? Quer chifra de você, né? Não, rapaz. Pelo amor de Deus, cara. Lá vai ele, Enéias. Pra cima do seu inimigo. Gelo agachando. Poder. Poder, poder, poder. Poder. Ai, ai. Vou tentar soltar o meu. Vai. Vai, Enéias. Meu nome é Enéias. Esquece, filho. Mano, isso aqui não é o jogo mais engraçado que eu já joguei, mano. Eu não me chamo com o Jacobini, mano. Vai, Enéias. Bora, Enéias. Eu vou botar pra quebrar. Não, Tiririca. Essa é... O candidato lindu. O candidato lindu. Vai, Tiririca. Não, eu sou o Enéias. Bora. Solta de novo, de novo. De novo, vai. Não. Aê, Enéias, pelo amor... Eu sou o Chifreiro. Hum, hum, hum. Enéias. Boa, voadora em... Calma. Boa, voadora deitar. Calma. Vamos de novo. Boa, boa, voadora de... Hum, é o melhor golpe. Melhor que especial, chat. Não, 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 não. Não, tomei o combo. Tomei o combo, chat. Neca palma, né? Pelo amor de Deus, chat. É agora. É o desempate. Meu nome é Enéias. Esqueça tudo que eu tô com o mortal carregado aqui, irmão. Não, errou. Meu Deus do céu, Enéias. Vai, pega ele, pega ele, Enéias. Pega ele, Enéias. Pega ele, Enéias. Meu Deus, chat. Toma um tampinho na bunda. Toma. Pro golpe especial, Kamehameha. Lá vai ele, Enéias. Já deu ali um Kamehameha abaixado. Lá vai ele, Enéias. Meu Deus, mano. É o Enéias, Deus. É o Deus Enéias, mano. É o Enéias supremo, chat. Do Dragon Ball. Bora, chat. Pelo amor de Deus. Vai, agora. Mano, enche o poder do especial, Enéias. Pelo amor de Deus. Sai desse canto aí. Bora. Agora, é agora, é agora, é agora, chat. É agora. Meu nome é Enéias. Esqueça tudo. Pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus. Quem não conhece o Enéias, pesquisa no Google aí, rapaziada. É facinho, mano. Uma lenda aí da política brasileira. Boa, Enéias. 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 O favorito ganhou. Esqueça tudo. Aqui é Sovapo. E agora, parem as máquinas. Parem as máquinas que agora é o combate mais esperado deste vídeo do ano inteiro. Da vida toda, Bolsonaro contra Molusco. Quem vocês acham que ganha? Será que eu deixo para o próximo vídeo fazer uma dissense? Não, né, rapaziada. É óbvio que eu não vou fazer isso com vocês, rapaziada. Não sou Renato Garcia nem nada, pô. Eu quero ser hoje... Lembrando que isso aqui não diz quem eu ajudo, quem eu... Não quer dizer nada disso. Eu vou escolher o até então presidente Jair Bolsonaro contra Lula Molusco. É agora. Eu sou imparcial. Eu não torço para ninguém. Mas eu quero ganhar essa luta. Demorou, rapaziada? Bora então. Deixa o like. Compartilha com um amigo. Se inscreve no canal. Tamo junto. É nóis. Bora para a luta, rapaziada. Bolsonaro contra Molusco em Brasília. Esqueça tudo. Aqui é só vá, pô, rapaz. Bora, bora. Vamos ver isso aqui, Jair. Vamos ver que isso aqui está muito bom. Vai, Bolsonaro. Vai, Bolsonaro. É uma patifaria. É uma patifaria. Companheiros. Companheiros. Bora, Bolsonaro. Bora, Bolsonaro. Bora, Bolsonaro. Bora, Bolsonaro. Hum. 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 Agora, Bolsonaro. Vamos ver o poder do Bolsonaro. Mano, isso aqui está muito bem feito, cara. Pelo amor de Deus, cara. Tava aí ele, Bolsonaro, Rio. Gela agachando. 360 é perfeito, mano. Aí, Bolsonaro, Rio. Agora, o especial. Quero ver. Vai. Ladrão. O Lula me tocou a garrafa de pinga, rapaziada. Eu estou acreditando. É uma patifaria. Isso aqui é, rapaz. Esqueça tudo. Calma. Vai, Bolsonaro. Depois eu vou jogar uma com o Lula, Jair. Para vocês não dizerem que eu estou... Caraca, você é uma bandeira do... O Haddad. O Haddad. Mano, vai, Bolsonaro. O Haddad, Rio. Vamos, clã. Vamos ganhar essa luta e depois a gente vai outra com o Lula para a gente ver como que são os golpes supremos do Lula. Do Molusco, né? Não é o Lula. Companheiro. Companheiros. Companheiros e companheiras. Caraca, eu imitei o Bolsonaro falando a fala do Lula, irmão. Calma. Não, calma. Agora, é agora, é agora. Vamos ver o outro golpe. Meu Deus do céu, cara. Meu Deus do céu, mano. Ai, eu vou infartar. Ai, meu Deus. Opa, que a cana é doce. Para, cara. Vai, Bolsonaro, Rio. O que ele fala? Casada? É, só aquela parte eu farei, rapaz. Calma. Vai, vai, Bolsonaro, Rio. Bora. Boa, ganhamos essa, rapaziada. Bolsonaro e Rio ganhou o primeiro duelo. Agora, eu vou jogar mais um. Sua imbronçável. Mano, esse daqui está muito bom, cara. Estou suando, mano. De tanto que eu estou rindo, rapaziada. Menu principal versus CPU. Agora, eu quero ser... O Lula. E a máquina vai ser o Bolsonaro e Rio. E agora, vai ser aqui. Na casa do Lula, né? Bora. Porque lá na parede está pichado o Lula livre, tá ligado, chat? Por isso que é a casa do Lula. Não, Bolsonaro, Rio. Toma. Vem, Bolsonaro, Rio. Eu sou o Molusco agora, meu parceiro. Esqueça tudo, rapaziada. Isso aqui está muito bom, mano. Show, pacacana é doce. Eu quero ver o especial do Lula, mano. Eu quero ver o especial do Molusco. Do Molusco. Do Molusco. Calma. Vagabundo. Vai. Toma, voadeira, voadeira. Calma. 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 Calma, Guedes. Agora. Liberou o meu. Liberou o meu especial, chat. Eu não vou aguentar chegar até o final do vídeo, não, cara. Eu quero ver o outro do Lula, mané. Estou com uma garrafa, mané. Ai, meu Deus do céu, cara. Estou chorando, mano. Estou com uma garrafa. Calma. Bora. Não. Caraca, mané. Eu ficar rindo ali. Agora a gente perdeu a luta, irmão. Pera aí, rapaziada. Pera aí, rapaziada. Vamos virar isso aqui, mano. Vamos virar isso aqui, chat. Vamos virar isso aqui. É a cara. Se não, eu não me chamo. Bora, chat. Agapudo. Vamos ver o outro especial dele agora. O outro, outro. Ah, não. Soltei o mesmo. Soltei o mesmo, chat. Mas é muito engraçado. Esse aqui é engraçado também. Esse aqui é engraçado também. Oh, defendi. Casada. Ah, bolsonar riu. Vem. Vem, bolsonar riu. Capunda. Ah, bolsonar riu. Bora, bolusco. Ah, não, mano. Qual foi? Bora, bolusco. Bora, bolusco. Ah, não soltei o novo. Vou virar isso aqui, chat. Vou virar isso aqui. Toma. Ah, de novo, de novo, de novo. De novo, garrafinha, garrafinha. Chupa que é canedoso. É boa. 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 Não, não, não. Vamos, vamos, bolusco. Vamos, bolusco. Agora, agora. Garrafa, garrafa. Boa, bolusco. Esquece, filho. Final round, chat. É agora. Não, abaixa. Vagabundo. Garrafa, garrafa, garrafa. Tá com a garrafa. Não, Lula. Não, molusco. Não, molusco. Sai daí, sai daí, sai daí. Não, deixa ele te enquadrar. Não, calma aí. É. É a da pronta, né, gente? Ai, meu Deus do céu, cara. Eu tô cansado de... Agora, agora, o outro especial. Cara, o que que ele tocou? Não, o Paulo Guedes... Paulo Guedes é apelão. Toma. Tocou contra o Polição Paulo. Vai, Lula. Solta a garrafinha. A pinga. Toma. Se me derriu na orelha. Boa. Boadeira do Liu Kang. Boa. Calma. Calma, Lula. Recua, recua. Solta a garrafa agora. Deixa eu pegar a cana doce. Bora, molusco. Vai, ele molusco. É agora, é agora, é agora. Vai. Quando a gente pega um pouquinho, a gente fica mais ousado. Molusco tá ousado, rapaziada. Vitória, vitória, vitória. Mano, isso aqui tá muito engraçado. Mais uma vez eu vou falar pra vocês, mano. Tá disponível aí pra qualquer dispositivo Android. Deixa eu voltar aqui pro menu principal, rapaziada. Jogamos aí com todos os personagens. Consegui mostrar pra vocês tudo que eu queria mostrar. Os mapas. Isso aqui tá muito engraçado. Quero pedir pra vocês agora, mano. Deixa o like, mano. Compartilha com o amigo. Comenta aqui embaixo. Qual o personagem mais apelão do jogo político Memes Combat, mano? Por favor, se inscreve no canal. Compartilha com o amigo. Deixa o like, rapaziada. Agora na próxima página aqui que vai entrar, vou deixar dois vídeos de recomendação pra vocês. Então, por favor. Quem puder assistir, eu vou agradecer muito. Obrigado pela presença. Tamo junto. É nóis! Tchau, tchau, tchau.